Com 25 anos devias querer as 20 Oh my god, não comecei a brigar aí Tu tens quantos anos? Dio Rafa, não vai ver aquele do Diguinho Só que ele era Rodrigo, eu não entendo qual era a ligação Diguinho, com o Fudrinho não tem nada a ver No meu sério? Diguinho Ah, tem Spotify O USB já está ali que tem que ligar com o USB Não sei da televisão, é que ela é meio profada da vida 17 Ah Não ia dar Eu tinha 17, fez 19 Amigos, eu virava Mas olha onde eu estou Mas tu és diferente Eu venho máximo de 14 anos Eu já podia ter sido presa, quer dizer, eu não Não, tu não, tu não és a Tu é que estava na história toda Tu vies feliz, as pessoas querem e não faz mal Não, os seus pais têm que aceitar Não têm Não têm Temos pena Tenho sim Rafa, as leis hoje em dia é assim Não sou Podem já, podem me mandar a dizer aqui que a Rafa Sabes que eu posso enunciar-te? É muito boa aqui Podem enunciar um bocadinho, não sabem quem é Nem sabem nada Mas sabem disso, podem dizer assim Esta rapaiga aqui E sabem que tu és Porto Alegre Ou vem atrás de ti Vem a buscar a tua foto Eu estou presa Eu ia morrer da Rafa, se ela vai presa, eu vou com ela também Vou lá visitar uma prisão Está calada, merda Descato, não te f***** Desculpem Ai, estou com ele Não O que é que é que é que Eu estou de boa aqui Ele é brasileiro e parece boi De boa O que queres fazer? Cheboa na Lagoa? Não sei. Tem ali um jogo para desenhar. Lembras daquele jogo que está bom? Eu só queria dormir. Eu queria jogar! Eu passei duas noitadas. Sou do Brasil, pois sabia. Pai! Ele não te vai ouvir. Eu queria enfiar aquilo. Então enfia. Não se corre mal. Já o tempo vai fazer enfiar. Mas tem que ser um jogo que a gente possa jogar para não passar a desmoxar. É melhor jogar o do Harry Potter, não é? Ya. Olha lá Maria. Olha uma Maria. Mais uma Maria. Mostra a falar para a Maria. Diz ali a Maria entrou. Jogo do Harry Potter mesmo? Põe essa merda e só. Eu quero comer gelado. Já vamos. Eu quero enfiar isto só. Tenho que ir respirar. Pai, aviso até. O que é isto? Põe isso direito. Eu sim. Tem que ser mais para cima. Vamos recomir. Ah não! O meu pai tirou o coiso. Limpeza. Não. Está lá dentro o coiso de limpeza. Não. Vem ver aquela coisa de limpeza. É bem. Não sei as pessoas. Juro. Das seis pessoas isto não passa. Rapazes. Olha a briga. Ei meu pai vem. Vou ver lá. Vamos ver se eu posso tentar por um. Tchau.